Vamos falar sobre geometria analítica. O primeiro assunto é pancarvisiano. Os pancarvisianos formaram por dois retos perpendiculares. A primeira reta é chamada Y, que é a ordenada, e X, que é abeciso. Os pontos são localizados neste plano. Por exemplo, quando A está localizado no eixo 9, que é no X, e eixo Y, que é no 4. Agora, AB é no eixo X, que é 3, e no eixo Y é 7. E a C está localizado no eixo X, que é 3, e no eixo Y, que é menos 4. Menos 4. 4. 4. Agora, vamos procurar a questão que tem dois pontos. Precisamos usar esta forma. A e B, igual a raiz, quadrada aqui. XB menos XA, elevado a 2. YB menos YA, elevado a 2. Primeiro, vamos botar a forma, A e B, a raiz. Coloca sempre a raiz. E coloca. Quem é XB? XB é o 3. Menos. Quem é o XA? É o 9. Mais. Quem é XB? É 3. E quem é XA? É 4. Elevado a 2. Igual. Agora, vamos somar. Vamos somar agora. 3. Menos 9. Dá. Menos 6. Então, vamos. A raiz, quadrada de menos 6. Mais. 3. Menos 4. Dá. 3. Elevado a 2. Quem é a raiz? Então, a raiz. Menos 6. Mais 3. Elevado a 2. Quem é a raiz? 11. Agora, vamos calcular os pontos B e C. Vamos colocar a raiz. Quem é XB? XB é 3. Quem é XA? 4. Mais. Quem. Quem. Agora, vamos. O Y agora. O Y agora. O Y é 3. Menos. Quem é XA? 9. Que é igual. 3 menos 4. Da. Raiz. Raiz. 3 menos 9. Da. Menos 6. 6. Elevado a 2. Que dá. Da. Da. Raiz. Aí, vamos. A e C. Vamos lá. Raiz. Vamos lá. Raiz de X e B é 4. de A. de A. Menos 4. Elevado a 2. Mais. 9. Mais. Menos 9. Raiz. Raiz quadrado. É igual. Vamos lá. 4 menos 4. Da. Zero. Mais. 9. Posso. Afinó. E que é 3. É igual. 4 menos 4. Aqui tem o sinal de vinho que é mais. Então. Raiz. Zero. Mais. Aqui dá. 6. 9. 2. 3. 6. Aqui dá. 8. Agora vamos pegar o perímetro. P. P. Que é igual. Vocês vão pegar os três resultados. Da distância. Sobre 11. Raiz de 11. Mais. A raiz de 17. Mais. A raiz de 8. P. É igual. Vamos agora tirar a raiz. Que dá 8. Mais. Aqui dá 3. E aqui dá 8. Perímetro, período 8. Mais 3. 17. E essas são a metade. Da. Que estamos dividindo. 2 pontos. Uma. 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 Usamos as coordenadas, 9,4, 3,7, 3,7, 3,4, 9,4 e 3,1,0. Usamos a consta, nx é igual a x de a mais x de b dividido por 2. x de a igual a 9, mais x de b igual a 3, dividido por 2. x de a igual a 12, 12 dividido por 2 é igual a 6. Agora, o valor da bandeira da dívida do diagnóstico é igual a 7. O valor da dívida do diagnóstico é igual a 7. O valor da dívida do diagnóstico é igual a 4. E o valor de dívida do diagnóstico é igual a 7. x de b dividido por 2. 4 mais 7 é igual a 11. E 11 dividido por 2 é igual a 1, vírgula... é igual a cinco vírgula cinco. Eu gosto de multiplicar o valor de seis e cinco por cinco. Seis vírgula cinco vírgula cinco. Que vai ser igual a trinta e três. Então, o valor do ponto médio de A e B é igual a trinta e três. Agora vamos abrir o valor do ponto médio de B, que está na reta B e cinco. Usando a mesma forma. MX é igual a X de B mais X de cinco. Igual a dois. MX é igual a X de B, que é igual a três, mais X de C é igual a três. Dividido por dois. Três mais três é igual a seis. Seis vírgula por dois é igual a dois. Agora o valor. Os coordenadas de Y de B estão na mesma forma. X é Y de B é igual a sete. mais X de C é igual a quatro. Dividido por dois. Seis... Seis vírgula Seis vírgula três. 3 Agora eu vou descobrir o valor do ponto médio Tá, então O valor do ponto médio Tem que ser igual a Falando do ponto médio da reta A e C Usando as coordenadas De A, 9,4 E de C, 3,4 Usando a fórmula MX igual a X de A mais X de C Dividido por 2 X de A é igual a 9 Mais X de C é igual a 3 Dividido por 2 9 mais 3 é igual a 12 12 dividido por 2 é igual a 6 Agora eu vou descobrir o valor De Y de A e C Usando a fórmula MY Igual a Y Igual a Y A mais Y de C Dividido por 2 Y de A é igual a 4 Mais Y de C é igual a Menos 4 Dividido por 2 Mais com menos e menos Então mais 4 Menos 4 é igual a 0 E ao multiplicarmos 6 3 vezes 0 É igual a 0 Então o valor do ponto médio da reta A e B é 33 O valor do ponto médio da reta BC é 3 E o valor do ponto médio da reta AC é igual a 0 E esse é o ponto médio da reta BC E esse é o ponto médio da reta BC também tem o valor de 5 Vamos calcular o valor de 5 Do triângulo A, B e C Usando as coordenadas 3D1-4 3D7-914 O valor de 5 é esse ponto Que é o ponto de encontro das mediânguas E vamos calcular o aparecente de A, B e C. Usando a forma X de A. X de A e G é o nome que se dá e se conta aqui. X de A mais X de G mais X de C dividido 3. X de A é igual a 9, mais X de B é igual a 3, mais X de C também é igual a 3. Dividido por 3. 9 mais 3 mais 3 é igual a 15. Dividido por 3, 15, vai ser X de G é igual a 3. Agora o valor escolher nas ritmos de A, B e C. Usando a forma Y de A. Y de A mais Y de B mais Y de C dividido por 3. Dividido por 3. X de A é igual a 4 mais Y de B é igual a 7, mais Y de C é igual a menos 4. Dividido por 3. 4 mais 7, menos 4, que mais comenta menos, é igual a 7. 7 dividido por 3 é igual a 2,5. Então o valor escolher em A, B e C são as coordenadas a 2,5 e 3. Esse é o valor escolher. Sobre a geometria analítica, vou falar sobre a inflação da rética. Bom, para definir a inflação da rética, nós precisamos de 3 pontos. Esse ponto é o de baixo, tá? E esse é o de baixo ponto B. Vamos fazer agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer agora 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, fazendo isso, nós colocamos o ponto médio. Que é o balanete de início. Balanete de início. Balanete de início. Paritura de x. Vai fazer nove. Menos três. Agora vamos fazer y que é quatro. Menos sete. É igual. Quando dá seis. Menos três. vai dar negativo, vai dar 0,5. Agora vou usar a fórmula que é y, igual a um ponto médio, assim igual a x, menos x, t. A gente pode falar o valor de x e y, então a gente só é... Eu vou usar o valor de y, que é 7, igual a um ponto médio, a partir daqui vai ser menos 10, igual a 5, x, t. Então eu vou dar o valor de x, que é 3, para a equação da reta. Olá, meu nome é Thiago e eu fiquei com o tema em equação de reta. E agora eu vou resolver uma parte do meu trabalho. Essa aqui é a coordenada e agora eu vou passar para a conta, que ficou mais ou menos assim. Assim, a primeira parte. Agora eu vou para a segunda parte. Essa foi a conta. Agora eu vou passar... para o gráfico. Ficou mais ou menos assim. 9,4 em cima. Passa. Traça no meio. Assim. Puxa. Ficou mais ou menos assim. 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 Obrigado.